Olá galerinha do Youtube, meu nome é Camila, desse canal aqui MilaTV E hoje o vídeo vai ser uma coisa assim, que deu vontade de eu gravar e eu vou gravar E é isso aí, o vídeo hoje relata sobre o livro Muito Mais Que 5 Minutos da Kefra Buchmann do canal 5 Minutos É um ótimo livro e eu vim aqui falar um pouco sobre ele, que eu já li ele 3 vezes, eu gostei muito Se você não conhece o canal da Kefra, vai lá, ela é ótima, eu adoro os vídeos dela, super engraçados E é isso aí, galera, o livro dela não é caro, só custou, se eu não me engano, foi 27 ou 28 Numa feira do Rio Grande do Sul que eu fui, um pouquinho longe né, mas é muito bom tá gente O vídeo não pode ficar muito grande, porque senão não vai dar certo, tá entendendo Então eu vou falar um pouco aqui sobre o livro e se vocês quiserem comprar, tem na internet, em qualquer livraria Tá galera, o livro ele é ótimo, ele é uma capa, não é uma capa muito mole, nem muito dura, é uma capa normal E aqui vem falando um pouquinho sobre ela, aqui eu coloquei meu nome, tem essa capa vermelha Ele é super legal, ó, e aqui é um nome muito mais que 5 minutos, que é a história dela, tá galera, muito emocionante, super legal Aqui ela vem falando algumas coisas bem legais Aqui é o prefácio fofo, foi escrito pela mãe dela, e tem o prefácio zoado, que foi escrito por um amigo dela, tá galera Então, o livro ele em si, ele é ótimo, e as animações dele também foram muito bem feitas, a editora está de parabéns E ela também, eu vou mostrar aqui, tem uma foto dela aqui, super linda Recado para os haters E aqui é uma contagem que eu acho super legal Do livro Ele é super animado, é um livro ótimo, assim Acho que foi um dos livros de animação e de biografia, assim, que eu li, que eu mais gostei Gostei, calma Então galera, ele vai contar várias histórias, a animação dele é ótima Tem essa sequência aqui, que se você passar rápido, ela é super legal Ela é super ótima, e tem uns lugarzinhos que dá pra você escrever os seus segredos Tipo aqui, ela fala que ela tem uma, uma parte tipo psicóloga dela, que ela consegue guardar segredos Então ela deixa essa página aqui pra você contar os segredos que você tem E o livro é super ótimo, tirando também as várias fotos que vem dela, super legais E ela conta várias histórias que ela passou na vida dela Que são bem legais, assim, coisas que talvez a gente se identifique muito É um livro super bom pra ler, um livro realmente voltado pra jovens Não só pra jovens também, pra adultos, que eu acho bem legal, assim E é isso aí, eu gosto bastante do livro dela Não é caro, só é... eu comprei por 28 reais Na verdade eu não comprei, eu ganhei de presente, mas mandaram escolher, então escolhi, né? Então, é um livro ótimo Como eu mostrei pra vocês as animações, o canal dela aí 5 minutos, tá galera? Ótimo canal Se você gostou desse vídeo e quer comprar um livro desse, eu vou deixar Vou procurar alguma loja e deixar aqui pela descrição Se eu não achar, qualquer livraria vendo, qualquer site da internet você pode procurar E é super bom o livro, você não vai se arrepender, tá galera? É ótimo Se você gostou desse vídeo, deixe seu like Vai vir mais leituras de livros aqui Uma revisão aqui de uns livros bem legais Como vocês puderam perceber, né? Eu tenho alguns aqui que são ótimos E... se vocês quiserem algum livro, deixe aqui nos comentários Que eu vou procurar o livro e vou ler e trazer uma revisão bem legal pra vocês Esse de Kefra eu não falei muito, porque eu quero que vocês comprem e leiam Porque é um ótimo livro, tá galera? É isso aí, se você gostou do vídeo, deixe seu like Tchau, tchau!